de como dar aula e eu acho que foi um ano de muita aprendizagem, aprendizagem na vida, aprendizagem de se resguardar mais dentro de casa, ficar em casa, não poder ver todas as pessoas da família, ter que ficar mais resguardado, então eu acho que foi um ano que a gente aprendeu os relacionamentos mesmo, os relacionamentos, como lidar, como conviver com as pessoas, não poder chegar próximo de quem você gosta, então eu acho que foi um ano assim, não foi um ano perdido, para mim foi um ano que eu aprendi muito, que eu cresci muito, que eu comprei muitas coisas, eu gostei de agradecer, coração, muito obrigado, e ao colega também, né, que eu gostei de agradecer ao colega, de gratidão o tempo todo, né, pela confiança no meu trabalho, pela confiança, né, assim, eu sempre agradeço, todo dia eu falo isso para a Maristela, quase todo dia eu agradeço a Maristela por tudo, e quase todo dia eu falo para a Maristela, muito obrigada por tudo, e pela ajuda que ela me dá e tudo, então é isso, era isso que eu queria falar também. Um beijo, viu, Erika, muito obrigada, Feliz Natal, Feliz Rumo, tudo de bom para você. Espero que a gente possa se ver pessoalmente, né? Vamos para a próxima? Quem está aí, quem está aí? Gente, quem mais? Márcia, Márcia Gomes Ferreira. Oi! Oi, querida, você pode fazer essa avaliação, por favor? Não entendi, desculpa. Ah, sim, claro, eu gostaria de agradecer a você, Erika, e a escola, por todo o conhecimento compartilhado nessas reuniões, que foram enriquecedores para todas nós. Acredito que nós tivemos a oportunidade de colocar em prática nas videoaulas, um pouquinho que nós conversamos, um pouquinho que nós compartilhamos, e essa prática com certeza enriqueceu muito a aula, o dia a dia. As crianças, nítido, como elas ficavam mais tranquilas, quando a gente fazia alguma dinâmica com música, às vezes alguma música mais calma, para que eles começassem a aula um pouquinho mais relaxados. Então, eu só tenho que agradecer a você, ao colégio também, por proporcionar esse momento de troca, e a todos os meus colegas também, por toda a participação, toda a troca, todo o conhecimento que nós compartilhamos. Muito obrigada. Estou indo aqui pela Mônica, Mônica Vendranini. Por favor, Môniquinha. Mônica, acho que está com problema ali no microfone. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, nós estamos aqui terminando, finalizando aqui o nosso drive. Eu só tenho a agradecer, realmente eu concordo com as colegas, um ano de grande aprendizado, continua sendo, não é, Erika? E cada vez mais, eu estou gostando das aulas, eu tenho interesse também em aprender mais, só gratidão, Erika, cada vez mais. Muito obrigada. Maristela. Olá, bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, boa tarde já, a gente fica no meio, né? Bom dia, boa tarde, é verdade, é que a gente almoçou, é bom dia, boa tarde. Boa tarde, Erika. Boa tarde. Eu faço juntas palavras das meninas, é notório, como você ama o que você faz. É notório. Então, eu quero só agradecer, essas manhãs de quinta-feira têm sido bastante para nós todas, assim, muito apreciadas até, eu aprecio muito as suas aulas, o seu conhecimento, e eu acho que para nós, educadores, é extremamente importante. Então, nós só temos a agradecer todo o seu carinho, o barulho do trem que a gente espera todas as quintas-feiras, tá bom? Então, assim, só agradecer. Um ótimo Natal para você, um ótimo ano novo. Obrigada, querida. Boas festas e que 2021 a gente se encontre, que você venha para o colégio, para a gente se abraçar, para a gente se beijar. Isso, 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 isso. É, faz parte, não é mesmo? É só gratidão mesmo. Para as meninas, um grande beijo e até à noite, viu? Hoje tem festa e à noite? Tem, Maricela? Hoje tem, tem o Papai Noel. Oh, que delícia. Nós estamos montando aqui um pirulí. Ah, a Márcia está me mostrando ali várias coisas bonitas. Olha que lindo, que capricho. Que carinho, parabéns. Olha, Alessandra. Obrigada, Maricela. A Alessandra está também montando. Nós estamos aqui todas preparando uma noite... Estamos com a produção. Lindo, lindo. Sim, nós estamos preparando uma noite inesquecível para as nossas crianças. Graças a Deus, e vai ser, se Deus quiser. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui agora, aí, trabalhando aí. A Simone está aqui do meu lado. E a Simone... Fazendo a avaliação, tá? Muito obrigada. Eu vou compartilhar. Está certo. A Simone está aqui do meu lado e ela quer falar um pouquinho também. Tá, por favor, Simone. Oi. Eu vou compartilhar o celular da Maristela. Isso. Eu fiquei meia como ouvinte esse tempo todo. Assisti todas as aulas como ouvinte, né? Mas eu estava presente em todas as aulas. Foi muito produtivo. Apesar de eu não estar atuando na educação, né? Eu estou como gestora de comunicação da escola, mas amo a educação. A educação está intrínseca em mim, né? Dentro de mim. Eu adoro educação. A Alessandra sabe disso. Eu amo o que eu faço. Eu amo a educação. Eu amo o colégio. Eu faço parte da equipe já há 12 anos, sei lá. Estou velhinha de colégio. Mas eu acho que todo aprendizado é importante para a gente, né? E eu acho que eu aprendo... Tudo que a gente aprende é muito importante. E você está nos ensinando muito, né? Então, eu acho que está sendo muito importante esse aprendizado. Tenho lido o livro. Eu acho que o cérebro da gente, ele é uma caixinha de surpresa e ele nos ensina muito, né? Então, eu acho que daqui para frente a gente tem muito aprendizado ainda também. Te agradeço. Feliz estar para o mundo. E espero que estar junto com vocês aí no próximo ano. Tá bom? Beijo para todas. E espero vocês à noite também. Obrigada. Muito. Por isso que eu estou fora do ar aí. Estamos trabalhando. Um beijo. Jamila. Jamila. Estou seguindo a ordem aqui do mosaico. Jamila, está aí? Sueli. Eu vi a Flávia aqui. Vou passar para a Flávia que ela abriu a câmera. Mais fácil. Flávia Araújo. Flávia Araújo. Você pode falar para a gente, querida? Flávia. Flávia Araújo, que está com a câmera. Abriu a câmera aí. Ou a Naira. Oi. Oi, querida. Você pode fazer a nossa avaliação? Pode fazer as críticas, que eu estou aqui, porque eu acho que críticas... Com amor é só para construir melhor, tá? Fica bem à vontade. É que eu entrei depois. Eu tive que reiniciar no computador, eu não perdi o que era. Ah, hoje é para a gente fazer uma avaliação. Uma avaliação geral do trabalho, de todos os encontros. O que achou. Ou sugestão, crítica. Então, nós estamos fazendo avaliação hoje. Aí, eu gostaria de ouvir a sua avaliação. Ah, sim. Não, eu tenho participado de todas as aulas. Faço muitas anotações. Eu estou participando apenas como ouvinte. Eu participo, mas eu não estou inscrita. Mas faço muitas anotações aqui. Anoto tudo. Consigo observar bastante coisa que é passado no curso. Até dentro de situações já trabalhadas com a criança. Eu não tenho apreciado bastante. Tenho gostado muito. Não tenho nenhuma crítica, nem. Tá bom. Então, agora, Naira. Oi, Erika. Oi, pessoal. Oi, querida. Tudo bem? Boa tarde. Eu tenho uma reclamação, sim. Podia ser presencial. Ah, eu também. É, porque quem me conhece na escola, eu tenho que chegar uma hora antes. Porque eu vou abraçando todo mundo, beijando todo mundo. E, para mim, está sendo bem difícil. Mas isso vai passar. Eu tenho muita fé. O curso está sendo muito, muito bem colocado. Porque quando você fala, é bom quando você dá exemplos também para a gente. Porque quando a gente dá o exame, está mais o que eu falo. Você tem que ter as palminhas. Não sei, Maricela. A palminha das crianças. Então, assim, é muito válido realmente a gente saber o teórico. Mas você e todo mundo que está no grupo, passar as experiências. Porque assim a gente pode continuar com essas experiências. E colocar isso no nosso baúzinho, né? Para a gente ter mais coisas para fazer com as crianças. Porque o objetivo é o desenvolvimento delas, né? E o nosso aprendizado também. Quero agradecer muito. Foi muito bom esse ano. Apesar dessa Covid, esse distanciamento. Eu aprendi muito mesmo. Quem quis, né? Porque eu acho assim, a gente tem que querer. Quem quis, aprendeu. Teve muita coisa para aprender nova, né? E a gente realmente tem que ter as coisas boas disso. Então, eu quero agradecer a coordenação. Quero agradecer a direção. Quero agradecer a Érica. Por todo esse conhecimento que nos deu, né? Para a gente crescer mais. Que nem eu até falei para a Maricela. Eu falei, a gente... Eu acho que a gente aprende a cada segundo, né? E eu estou aqui para aprender. Até o horário da morte, eu estou aqui para aprender. E levar críticas também, que é muito construtiva. Muito obrigada, viu, Érica? Você é uma querida. Quem mais? Liliane? Quem mais? Liliane? Está aí? Jamila? Liliane, Jamila, Loredânia. Alessandra. Liliane abriu aqui, ó. Só que está sem microfone. A Liliane está falando que ela está sem áudio. Sem microfone. Entendi. Oi, Érica. Oi, Jamila. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu só quero agradecer, realmente. Foi muito enriquecedor as aulas. Gostei bastante. Eu sempre, assim, gostei realmente dessa parte de neuro, de psicológico. Eu sempre gostei do cérebro, de trabalhar o cérebro. E eu acho que foi o mais, um pouco de sabedoria. Eu gostei bastante desses momentos que nós tivemos. Apesar de ter tido algumas falhas, de não ter participado tanto. Mas eu estou lendo o livro, estou acompanhando. E eu estou muito feliz e sou grata, realmente, por todo o seu carinho, sua atenção. E eu vou levar isso, tudo que eu adquiri até hoje, para o resto da vida. Estou muito grata por tudo. Muito obrigada, viu? E boas festas para vocês. Obrigada. Obrigada. Então, acho que... Está me ouvindo? Estou. Agora estou. Ai, eu tirei o fone. Eu acho que o meu fone estava com algum problema. É Liliane. Tudo bom, professora Érica? Está bom, Liliane. Eu também estou participando como ouvinte. Gostei das aulas. E teve um assunto em específico, que me chamou muito a atenção, que você conversou com a Alessandra, de criar um protocolo, uma sequência de observações dentro da sala de aula, que o professor possa, que tenha essa bagagem de conhecimento para fazer as suas observações, analisar o aluno, que o pai possa ser chamado e ser apresentado com uma base realmente concreta, as dificuldades que o filho dele tem dentro da sala de aula. Eu já estou na escola há um bom tempo e eu sei que essa questão fica faltando, porque muitas vezes nós chamamos os pais e eu observo que há uma grande dificuldade na aceitação de um filho ter alguma dificuldade. Eu já trabalho bastante isso na minha sala, conversando com os alunos e nas reuniões. Então, eu imagino que se criando esse protocolo, essa sequência, talvez essa aceitação com uma base mais teórica, talvez traga para os pais mais facilidade de aceitação. Então, eu estou no aguardo, porque eu acho isso muito importante, para nós professores principalmente também. Por quê? Porque às vezes a gente observa e não sabe como agir, o que fazer, o que falar. Então, eu acho isso muito importante, eu vou ficar no aguardo. Então, muito obrigada. Obrigada, tenha um bom Natal. Tomara que na noite de Natal o trem passe apitando para trazer muita alegria, porque eu achei divertidíssimo. Tá bom? Boas festas, muita saúde para todos vocês aí da sua casa, tá bom? E para as minhas colegas aqui também. Obrigada, minha irmã, obrigada. Obrigada. Acho que agora, então, só falta a Alessandra, né? A Alessandra, então. A Loredânia falou? Falou, né? Loredânia, não. Falta a Loredânia. Não. Aqui, ela aqui. Não falei, tá me ouvindo. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu sou participante como ouvinte também, né? Assim como todas, né? Agradecer a sua disponibilidade. É muito bacana, né? Você sempre explica de uma forma aí, colocando exemplos, que eu acho importante, né? Bom, e agradecer, né? Esse aprendizado aí que a gente teve esse ano. Espero que o ano que vem você venha aqui para conhecer nossa escola, né? Que nós temos um encontro presencial. Só não vai ter o trem, né? Não vai. Ele tá aqui, ó. Passa o dia inteiro, dia e noite. Agora aumentou demais. Demais mesmo. E... Se obrigada. Se obrigada. Obrigada. Boas festas, né? E... Até janeiro, né? Já tá aí. Se Deus quiser. Obrigada também. Eu agradeço. Faltou mais alguém, gente? Acho que agora é a Alessandra, né? Assim... Antes da Alessandra falar, eu gostaria de falar, Alessandra. Posso falar na sua frente? Pois é. Faltou uma aluna que tá aqui do lado. Ela tá com... Peraí. Peraí. Por quê? Peraí. Só um minutinho. Eu tô com uma aluna aqui do lado, que faltou ela falar, que ela tá aqui com a gente ouvindo. Peraí. Ah, que bonitinha. Sou eu. Oi, querida. Olá. Tudo bem? Você também pode fazer a avaliação. Eu tava aqui ouvindo e... Na verdade, a fala das meninas, né? Já disse tudo. Eu acho que esse momento é pra gente agradecer pela sua disponibilidade. Aprender é sempre muito valioso. A gente não consegue trabalhar na educação se a gente não continuar buscando sempre aprender cada vez mais. Muito obrigada pelo tempo aí. É de estudo que você tem pra conseguir transmitir pra gente tudo o que você trouxe. E que a gente esteja em 2021 juntos novamente. Ah, obrigada, meu amor. Obrigada. Pronto. Agora pode seguir. Então, assim, a minha avaliação, né? Primeiro que eu também, principalmente no início, tive e tenho ainda muita dificuldade com essa coisa de não estar no presencial. Até porque a música, ela o tempo todo, por lidar com emoções, eu estava acostumada, estou acostumada, a coisa do olhar, da presença, da pele, do toque, do abraço, né? Da emoção. Então, pra mim, realmente é um grande desafio a questão de ser online. Principalmente porque eu não tenho muito feedback. Eu não consigo porque eu estou prestar a minha atenção voluntária, está na minha fala. O que eu estou elaborando pra falar? E aí, quer dizer, as câmeras, a maioria das vezes estão fechadas e tal. Então, perceber o olhar de vocês, perceber a linguagem corporal, perceber essas emoções que fazem com que a gente tenha esse feedback inloco, né? Do que você está fazendo, isso aí me deixou muito intrigada, insegura. E por várias vezes, principalmente no início, eu perguntava pra Alessandra, Alessandra, eles estão gostando? Alessandra, eu estou conseguindo fazer alguma coisa? Porque eu não estou, eu não estou tendo o feedback que eu estou acostumada a ter inloco, né? Na hora. E ela, não, estão gostando, estão gostando. Aí depois as meninas também, com o maior carinho, começaram a me mandar pelo individual e eu sempre perguntando, né? Naira, e aí, Carmelita, e aí, como é que vocês, vocês estão gostando? Está dando pra atingir? Porque o tempo é muito curto, não dá tempo de eu fazer a interação individual, né? Que a gente teria, por exemplo, num encontro presencial. E aí, quando a Alessandra e as meninas, que eu conversei no individual, Mônica, me davam feedback, não, Érica, tá bom, tá bom, tá aí. Eu falei, olha, então vocês me ajudem, porque não que eu queira agradar todo mundo, mas eu quero ter um objetivo, né? Se todo mundo achar que, olha, o que ela está falando não tem nada a ver, ou então não está me ajudando em nada, não tem porquê, né? Então, no começo, isso me deixou bem... Teve uma semana, eu nem lembro se foi a primeira ou a segunda, que eu estava querendo desistir. Eu mandei uma mensagem para a Alessandra e falei, Alessandra, eu não sei, eu acho que não... Ela, não, Érica, não, é assim mesmo, então, assim, essa dificuldade eu ainda tenho, né? Eu ainda tenho, agora, quando vocês estavam falando, eu estava ouvindo a vozinha de vocês, aí eu percebi o quanto isso me faz falta para ter um trabalho que eu considero de qualidade. Então, assim, para mim, isso é uma avaliação não positiva, para mim, enquanto ministrante da proposta, porém, eu acho que talvez a gente não conseguiria ter aí 12 horas, vamos dizer, de estudo na intensidade que a gente teve se fosse presencial, porque essa uma hora picada, ela conseguiu ter um tempo de atenção voluntária que se a gente tivesse dois dias seguidas, com certeza, com as atividades e tudo, a gente não chegaria ao aprofundamento que nós chegamos. E uma outra avaliação que eu faço é que só eu falando, isso realmente, eu acho um pouco de volta, isso me incomoda, porque parece que a gente volta no ensino tradicional, que só o professor fala, né? Então, assim, eu me senti um pouco professora aqui e que eu não acho que seja o meu papel. Meu papel é o de mediar o conhecimento do livro da proposta do Mix Potencial. Isso envolve vivências, o que o nosso tempo não coube, né? Então, assim, vivências com a música, vivências de atividades. E aí, eu preparei alguns encontros, eu preparei umas atividades, mas quando eu vi o tempo, era 20 minutos, 25 minutos, aí eu ficava preocupada de não dar tempo. Então, assim, outra avaliação que eu faço é que uma hora é pouco para a proposta de prática e teoria juntos, que é o que eu me proponho, né? E uma outra crítica que eu faço, que é crítica, mas que a gente já justifica, a questão das atividades, porque vejam, antes da atenção, seria muito complicado eu dar atividades para vocês criarem, porque teria que ter essa base que a gente construiu até agora, essa base de tudo que nós falamos em todos os encontros, ela construiu uma base teórica, como vocês mesmos falaram, que para ter uma percepção diferente. Então, aquela atividade que eu falei semana passada, que está lá no nosso livro, né? Aquela atividade, ela não seria percebida do jeito que nós percebemos, do jeito que nós falamos, se nós não tivéssemos trabalhado até agora com essa parte teórica. Então, eu acredito, sim, que as atividades entram a partir de agora, né? Fazendo essa relação da criação com a atividade, com a música, com a matemática, com a neurociência e com as outras coisas que vêm de carona, né? Da emoção, da linguagem, da alfabetização, que vêm de carona. E o que mais me deixou, assim, muito feliz hoje foi os depoimentos, né? Por exemplo, da Marcia, que colocou, que ela colocou em prática nas vídeo-aulas. Então, mesmo sem a gente ainda trabalhar profundamente a atividade, quando ela fala que ela já colocou em prática, quando ela fala que, inclusive, começaram as aulas mais relaxados, isso me dá um retorno de que a aprendizagem foi significativa. Não foi uma coisa só do papel. Tanto não foi que ela já experimentou, ela já vivenciou, né? Tanto ela, quanto as outras... Teve outra amiga também que falou, né? Que colocou e... Eu não anotei aqui, porque eu tava prestando atenção e voltando. Mas teve uma outra também que falou da prática. Acho que foi a Naira. Foi a Naira. Então, assim, o fato de vocês, da gente nem ter proposto uma prática, mas vocês já colocarem prática, isso pra mim é uma avaliação hiperpositiva. Porque eu não acredito no conhecimento sem ter essa relação com a prática. E aí eu tô falando da nossa área, que é a educação. O conhecimento... Vou fechar a janela aqui, que vai vir um trem grande agora. O conhecimento sem... O conhecimento sem colocar na prática é exatamente o que a gente, às vezes, observa do aluno. Ele aprende ali pra fazer a prova, ele decora, mas depois você pergunta, ele esquece, nunca mais lembra, não faz a transferência, não tem o efeito transfer, que é quando a gente pega um conhecimento, vira informação pra construir outro conhecimento. E é o que a matemática precisa. A matemática, um conhecimento, ele depende, ele é interdependente do outro. E quando a gente exercita isso, a gente faz com que essas conexões, essa metacognição, que é a forma de aprender e a forma de agir, é modificada. E um ponto positivo foi conhecer vocês. Assim, eu fico com muita vontade de estar junto, porque a gente percebe que é um grupo coeso, que é um grupo carinhoso entre si, que é um grupo respeitoso, que é um grupo disciplinado. E aí eu fico com muita vontade de fazer parte do grupo. Quanto a Alessandra, especificamente, a gente já havia conversado com isso. Desde o nosso primeiro encontro, eu senti que é de Deus mesmo. Quando a gente percebe um encontro, que é um encontro que não é pautado em economia, em dinheiro, em matéria, mas é um encontro que se afina por ideais, por valores, pela ética, por que não pela religiosidade, que é a espiritualidade. E quando a gente vivencia a espiritualidade, a gente vivencia emoções que as palavras não são capazes de transformar concretamente. Quer dizer, eu não sei explicar para vocês como que foi o meu olhar, dentro do olhar da Alessandra, quando a gente se conheceu. Não tem palavra para falar, só tem para te dizer que foi uma coisa muito boa, muito querida, como se fosse uma amiga de 20 anos, que eu já conhecesse há muito tempo. A nossa mediadora foi uma aluna da pós-graduação, que também, a Célia, que também é uma fofa, uma pessoa maravilhosa. E assim, eu fui dar a aula, e ela falou, ai, Érica, eu tenho uma amiga, Alessandra, ela tem uma escola, eu queria tanto que você conversasse com ela. Ela gosta de coisa nova, ela é criativa. Alessandra, ela pensa numa educação inovadora. Eu acho que você com ela ia dar tão certo. E aí, ela mediou, e eu fui na escola conhecer a Alessandra, e realmente ela tinha toda a razão, porque foi carinho e amor de amiga, primeira vista. Então, eu queria agradecer todas vocês, todos vocês, pelos nossos momentos, que também eu cresci bastante, muito. Queria agradecer, principalmente, a Alessandra, pela oportunidade também, de estar com o grupo, de confiar, né, confiar em mim, confiar no meu trabalho. Dizer que eu acho que eu posso fazer mais ainda, porque eu tenho muitas ideias aqui, e gostaria muito que a gente tivesse um projeto pra ano que vem. Assim, é uma coisa, eu sempre falo assim, uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que pode, e outra coisa é o que Deus quer, né? Eu já tenho fechado também algumas coisas, tenho uma preocupação aqui com a minha mãe, que eu já disse pra vocês, que o Alzheimer é uma doença que precisa de um cuidado muito estreito, e eu, graças a Deus, apesar de estar tendo cuidadores escolhidos, assim, muito carinhosos, eu, eu, eu não abro mão de estar junto e de olhar com muito carinho por ela. E eu tenho meu filho também, que eu tenho que dar conta, né? Que é um anjo também, mas que tem, tem tempo e precisa de todos os cuidados. independente disso, eu acho que nós temos sim um caminho juntas, vou estar sempre aqui, independente do que acontecer, vocês têm meu celular, a gente vai poder estar falando sempre, às vezes eu não respondo na hora, mas uma hora eu respondo, pode esperar que eu respondo. e então, Alessandra, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a cada um de vocês, e gratidão é a palavra que eu tenho pro céu. Um beijo. Eu não tô conseguindo te ver, agora sim. Bom, realmente, quando a gente se conheceu, foi uma surpresa muito, muito feliz, né? Muito agradável. É, e uma coisa que eu admiro em você, e que eu queria deixar aqui registrado, é que quando a gente falava assim, quando me falaram assim, ela é doutora, ela já tá fazendo pós-doutorado, e ela viria aqui pra conversar comigo, e eu me preparei muito, porque eu pensei, meu Deus, como é que eu vou conversar com uma doutora, né? Dentro da minha, da minha humildade, assim, intelectual, eu pensei, meu Deus, e se eu falar alguma coisa errada, né? como que vai ser, e eu pensei numa pessoa, imaginei uma pessoa extremamente, como que eu posso falar, que pudesse chegar, assim, e conversar comigo, não de igual pra igual, mas, em outro patamar, né? Então, quando eu recebi a notícia que você viria, eu me preocupei muito, porque eu fiquei imaginando como que eu iria conversar com uma doutora, e quando você chegou e começou a conversar comigo, com toda aquela humildade, com toda aquela, e mesmo tendo toda essa sabedoria, eu fiquei extremamente emocionada, porque eu pensei assim, nossa, que bom que ela é assim, porque eu já conversei com pessoas que tinham muito menos, e que me trataram como superiores a mim, no sentido intelectual mesmo, e apesar de eu ser uma pessoa muito esforçada, eu tenho que me esforçar muito, porque eu não nasci inteligente naturalmente, então eu tenho que me esforçar muito pra isso. Isso eu não concordo, não. É verdade, isso é verdade. Eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar muito, né? Eu não venho de uma família intelectual, vamos dizer assim, então, eu sempre tive que me esforçar muito nesse sentido, então eu sempre tive muita vergonha de falar em público, hoje não mais, com a escola, com tudo que, né? Então não mais, mas eu tenho uma certa dificuldade, sim, de falar com um doutor, por exemplo, eu vou no médico, meu coração acelera, assim, porque eu tenho muita admiração por quem chega nesse nível, e eu tenho muita vontade, um dos meus sonhos é fazer um estrado doutorado. O meu grande estrado, por exemplo, disso é a segunda língua, né? que eu tenho que falar uma segunda língua e eu não falo a segunda língua. Mas eu queria agradecer a sua humildade, a sua humildade em estar conosco, a sua paciência, a sua dedicação, e a sua dedicação principalmente em mostrar que você se formou, você fez um doutorado, mas não adianta ser doutor se você não levar o conhecimento para os demais. Então, para mim, isso é uma prova de humildade muito grande, e eu admiro você por isso. Então, eu só posso agradecer, e eu acho que além do aprendizado em conteúdo, em relação ao conteúdo, que a gente falou em organizar esse conteúdo para as professoras, porque no nosso dia a dia, as coisas nos atropelam, e a gente acaba esquecendo daquilo que a gente aprendeu. Então, quando a gente tem algo sistematizado, de uma forma que a gente possa consultar, para a gente relembrar no nosso dia a dia, e poder colocar em prática esse ensinamento, eu acho que isso é extremamente valioso. valioso. Então, essa é uma meta, de trazer todo o seu conhecimento, de uma forma que as minhas professoras consigam usar no dia a dia, e consigam relembrar isso, através de protocolos, enfim, de um documento que a gente possa usar na escola, de forma de trazer isso para o dia a dia da escola mesmo, não ficar só na teoria, mas colocar isso de uma forma que elas possam colocar em prática. Então, esse é um objetivo para o ano que vem. Eu não quero que você nos abandone, então, claro que se você for da sua vontade, estaremos juntas no ano que vem. Uma outra coisa que eu agradeço muito, e que uma das nossas professoras já trouxe, a Márcia, a Elânia, as nossas professoras já trouxeram isso, é essa questão de trazer o conhecimento, que era o que eu queria, fazer com que o professor entenda que a gente precisa conhecer mais, a gente precisa, através desse conhecimento, passar para os pais essa... segurança. Essa segurança, né? Oi? Segurança técnica, né? Isso. Mostrar para o pai que nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos o que estamos falando. Eu acho que o pedagogo, ele não é muito respeitado hoje, como algumas profissões, mas a gente tem que se fazer respeitar, através do nosso conhecimento, e daquilo que a gente representa para as crianças, né? Eu acho que esse ano foi um ano que a gente ganhou muito, porque nós entramos na casa dos alunos, e os pais puderam conhecer a competência dos nossos professores. Também acho. Pela primeira vez, a reunião do final de ano, foi... Todas elas foram reuniões, assim, que os professores foram... Os pais agradeceram muito, e eles entenderam a competência dos nossos professores. Então, para a gente, isso foi um presente. E que a gente possa continuar com o trabalho, mostrando para os pais a nossa competência, a nossa capacidade, e mais, o nosso conhecimento. Nós não falamos, é como a Liliane falou, quem sabe os pais aceitam mais. Sim, porque a partir do momento que ele confia em você, e você mostra para ele que você sabe o que você está falando, é muito diferente. Então, eu só tenho a agradecer, dizer para você que o seu exemplo, como doutora, para mim, foi um grande exemplo de vida. Então, eu cresci nesse aspecto, e eu quero que, quando eu chegar nesse patamar, eu seja como você. Eu continue sendo humilde, compartilhando o meu conhecimento com as pessoas. E como conteúdo também, eu acho que foi um grande despertar para todos nós, e que esse despertar continue, que as minhas professoras continuem e entendam que uma professora não pode escrever errado, que uma professora tem um compromisso com a educação. Então, nós temos que, sim, nos preocupar muito com o conhecimento, com o conteúdo que a gente traz. Isso é fundamental para o nosso trabalho. É a mesma coisa de um médico que faz cirurgia e não saber alguma coisa da cirurgia. Exatamente. Ele vai ter um cliente e não sabe dar os pontos no final. Não dá. Então, assim, nós temos que ter essa consciência de que a gente tem que ter o conhecimento e passar essa segurança para as pessoas. Ninguém vai fazer uma cirurgia com um médico que não passa segurança. Olha, eu não sei bem. Talvez o seu caso. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu, né? E aí a gente vai começar a fazer várias... A gente vai desistir da cirurgia, provavelmente. Então, é a mesma coisa um pai. Se ele não sentir segurança no professor, ele não vai acreditar no seu trabalho. Então, eu acho que só esse despertar já valeu a pena. Outra coisa também que era uma meta nossa é que essas reuniões nossas eram usadas só para falar de problemas e eventos. Então, uma das nossas metas era mudar isso. Esse tempo a gente tem é uma hora, é pouco, mas é semanal. Em vez de a gente falar de problemas, nós podemos falar de soluções. E isso, para a gente, é... Legal. Então, que a gente possa... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? A Erika está falando. Eu que vibrei aqui. Eu que vibrei aqui. Quando você falou que, em vez de falar de problema, a gente começou a falar de solução. Eu vibrei aqui. E é isso. Então, o que eu quero para 2020 é trazer mais soluções e para que a gente não precise passar pelo problema, né? Quando você tem o conhecimento, você evita o problema. E é isso que a gente quer fazer. Evitar e trazer soluções para os nossos professores. E, claro, contando com a sua ajuda, né? Com o seu conhecimento. Está fechado, então. Estamos juntas. Se Deus quiser, vamos estar juntos, sim. E, assim, só discordo da sua fala quando você fala que você não é inteligente. Você é muito inteligente. As inteligências são múltiplas. Graças a Deus. Não é só o QI que mede a inteligência. Mas você, por exemplo, tem uma inteligência interpessoal maravilhosa. Olha o seu grupo, como é coeso, como é disciplinado, como é organizado, como você conduz muito bem. Então, você tem várias inteligências, minha amiga. Você que está sendo modesta, né? Te agradeço aí os elogios, mas eu penso em conhecimento dessa forma. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas quando eu descobri que o meu filho, quando ele teve a primeira convulsão com um ano e meio, e que eu peguei o laudo de cisto cerebral e epilepsia, eu fiquei muito desorientada. Muito desorientada mesmo. E, a partir daí, eu comecei a pensar na morte de uma forma muito diferente. Até porque eu entendia que, se eu não começasse a trabalhar daquilo de uma forma diferente, e se Deus quisesse levar o Emanuel em algum momento, eu teria que ter uma estrutura para continuar. E, quando eu comecei a pensar na morte, eu acho que mudou muitas perspectivas na minha vida. Muitas, muitas. Coisas básicas. Por exemplo, roupa. Sempre gostei de ter roupa nova. Natal, eu comprava roupa nova. Aniversário. Tudo era motivo para eu comprar uma roupa nova. Hoje, eu acho que deve ter uns dois anos que eu não compro uma roupa para mim. Porque, realmente, eu tenho já bastante, mas roupas duram muito. O que não dura para mim é sapato. O sapato acaba rápido. Mas a roupa já não significa aquela coisa da beleza que eu tinha de antes. E, assim, várias coisas mudaram. E a minha percepção na educação mudou tanto da educação inclusiva. que eu estou passando atrás da educação inclusiva, porque quando eu coloquei meu filho no colégio e que a coordenadora me chamou e falou que com a medicação que ele tomava ele não ia aprender nada, que eu podia me preparar que ele não ia aprender nada, e eu virei uma leoa muito brava, e falei, ah, não vai aprender? É a sua escola que não sabe ensinar. Meu filho vai aprender, ele vai aprender tudo. Tudo que ele quiser. É a sua escola que não tem capacidade de ensinar. E tirei ele na mesma hora. E ali, a minha perspectiva de educação, a minha perspectiva materna, me fez mudar toda uma relação com escola, com ensino, com aprendizagem. Talvez, Alessandra, se eu não tivesse tido o Emanuel, não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez eu seria uma doutora arrogante, sim. Porque, na verdade, eles ensinam isso no doutorado. Eles ensinam que quem tem um título é melhor do que quem não tem, que o conhecimento é poder, e que a gente é capaz de ser melhor do que as outras pessoas. Porém, tudo que eu vivi, e, principalmente, o meu pensamento na morte, eu penso na morte todas as vezes que eu rezo a Ave Maria e falo a última frase, agora e na hora da minha morte, eu penso que, gente, aqui é uma passagem muito rápida. Muito rápida. Eu olho, às vezes, para o álbum do Emanuel, 14 anos já se passaram, quanta coisa já se passou. Eu tenho na minha memória a carinha dele de quando ele nasceu. Eu tenho na minha memória a fissurinha dele. Tenho na minha memória tudo aqui, como se fosse aqui agora. E, no entanto, 14 anos já se passaram. Então, eu acho que a vida é isso. Ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Ela realmente é um sopro. E se a gente não está aqui para ajudar o outro, se a gente não tem essa percepção de que, olha, o que eu vou deixar é o que eu faço as pessoas sentirem em relação a mim. Isso é o que eu posso levar. Isso é o que eu posso deixar. Eu vejo que realmente não tem sentido. Então, graças a Deus, eu posso ouvir de vocês e ouvir da Alessandra que eu sou humilde porque eu quero cada vez mais ser humilde, porque eu preciso ser humilde, porque quem não é humilde não aprende direito, quem não é humilde não aproveita o banquete todo, porque se acha arrogância e orgulho impede de você aprender mais. Quando você é orgulhoso, quando você é prepotente, quando você é arrogante, você seleciona o que você vai aprender. E quando você é humilde, não. Você aprende com todo mundo. Você aprende com o analfabeto. Você aprende com o olhar que ele lança para o filho dele. E quando a gente aprende tudo, não só o conhecimento, mas a gente aprende a viver, a gente se torna um ser humano melhor. Bem melhor. Eu acredito nisso. Então, eu te agradeço as suas palavras, mas eu digo para você que eu não faço mais do que a minha obrigação de dividir, porque é para isso que Deus me capacitou, para dividir. Se não for para dividir, vai comigo para debaixo da terra, com os bichos, e não vai servir para nada. Então, é minha obrigação que eu seja cada vez mais. Quando eu não for, chama a minha atenção. Vocês chamem a minha atenção. Puxa a minha orelha, Érica, olha. Não, baixa a bola, né? Não é bem assim. Então, assim, que a gente tenha mais intimidade no sentido de que vocês se sintam bem à vontade para eu estar melhorando, tá? Olha, um beijo no coração de cada uma. Que o menino Jesus que a gente comemora nesse Natal, seja luz, seja amor, seja compreensão, seja solidariedade, seja humildade, seja carinho. Que toda a família de vocês estejam nesse momento muito unidas e muito carinho, tá? Contem comigo sempre. Mais do que profissional, como amiga também, eu vou estar sempre aqui. Alessandra, um beijo. Muito obrigada mais uma vez. Gratidão a Deus. Amém. Um beijo para todos também, para você. Feliz Natal, Ano Novo. Que Maria possa abrir os seus caminhos de 2020. Que Jesus possa estar na sua ceia de Natal, abençoando a sua família, o seu filho. Amém. Que assim seja para todos nós. Amém. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Boas festas hoje à noite. Vou estar fazendo uma oração aqui, tá? Vai dar tudo certo. Obrigada. Parabéns. Amém. Que assim seja. Tchau. Tchau.